Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de Programação Web com Java. Nessa videoaula, a gente vai fechar então a parte de relatórios. O que falta, basicamente, é quando eu digitar um filtro na tela do XHTBL, que esse filtro seja aplicado no meu relatório. Só para a gente lembrar, deixa eu rodar aqui o produto, deixa eu rodar ele aqui, vamos pegar ele aqui. Então, qual que é o objetivo nosso? No nosso relatório, a gente tem alguns parâmetros, né? Opa, a gente tem alguns parâmetros aqui, ó. O objetivo é eu pegar o que está na tela, pegar o que está aqui e jogar nesses dois parâmetros aqui. Beleza, é uma das coisinhas mais chatas dentro de relatório a ser feita. Por quê? O primeiro problema é que esses campos aqui estão dentro do componente, não são meus. Se eu tivesse criado o filtro fora, seria mais fácil. Só que para facilitar a parte de filtros, eu caber usando o próprio datatable. Tá, a primeira coisa que eu vou ter que fazer, eu vou ter que capturar o datatable. Então, isso não manejo de bin. Tem como fazer isso? Tem. Vamos lá no método imprimir. Antes de imprimir o relatório, então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar a classe faces, do OmniFaces, e vou usar o método getViewRoot. O getViewRoot, ele serve para você navegar na árvore de componentes da sua aplicação. Ele serve para isso. Então, aqui ele está pegando a árvore de componentes da aplicação. Na árvore de componentes da aplicação, eu posso dar um findComponente. Nesse findComponente, basta eu colocar o ID do formulário. Então, aqui eu coloco o ID do formulário, dois pontos, o ID do componente. Então, detalhe, o ID do formulário não vai com dois pontos, tá? É um pouco diferente do Ajax. Só o ID do componente que vai com dois pontos antes. Vamos apagar isso aqui, então, e vamos procurar isso lá no XHTML. Então, vamos ver. O meu formulário, ele chama-se FormListagem. Então, você tem que escrever igualzinho, está aqui. FormListagem. FormListagem. Dois pontos, o nome do componente. Dois pontos, o nome do componente. O componente, ele chama-se tabela. Vamos pegar aqui, só que não esqueça de colocar dois pontos, tabela. Beleza. Onde que eu vou guardar o que ele encontrar? Nós vamos guardar dentro de um DataTable. É isso que nós vamos fazer. Como? Você vai vir aqui e vai escrever D maiúsculo, CTRL espaço, e vai escrever DataTable. Você vai achar o DataTable do PrimeFaces. Esse aqui, ó. Vai clicar para ele importar. E vou chamar ele de tabela. Pronto. Aí, eu sou obrigado a fazer um casting. Então, para fazer o casting, é só clicar aqui no vermelho. E colocar a primeira opção. ADD Cast. Pronto. Ah, será que deu certo? Ué, vamos... Dá para testar tranquilamente isso daqui. Para testar, bastaria a gente fazer... Como vou dizer... Fazer um Debug, né? Se eu fizer um Debug, eu consigo testar. Vocês não precisam fazer o Debug. Deixa que eu vou fazer aqui o Debug. Então, deixa eu colocar um Breakpoint aqui. Acho que ele já colocou. Então, vamos rodar aqui como Debug, só para ver. Debug as. Debug on Server. Vamos ver se ele vai achar a tabela. Achando a tabela... Isso aqui é muito comum, pessoal. E várias vezes, vocês pegarem o componente da tela e amarrar com uma variável no Manage Bean para extrair propriedades dela. Que propriedades que eu quero extrair? Os filtros. Então, eu vou extrair os filtros. Então, eu vou clicar aqui no botão da impressora. Aí, ó. Vou vir aqui. Vou dar sim. Aí, aqui, o que eu vou fazer? Vamos ver se ele vai estar capturando. Ele vai estar capturando aqui, ó. F6. Ele capturou para mim o Data Table. Ou seja, ó. Se ele não tivesse achado, ele estaria aqui valendo nulo. Então, aqui, ele está mostrando para nós que ele encontrou. Se ele encontrou, agora eu consigo extrair dele as informações que eu preciso. Vou até parar o debug aqui. E aí, eu consigo agora extrair os filtros dele. Então, eu vou mostrar para vocês como fazer isso agora. Então, agora, a gente vai ter que ver como pegar os filtros. Se eu digitar aqui, ó. Tabela ponto. Tabela ponto, você consegue verificar todos os métodos que tem no Data Table do Prime Faces. Muitos deles começam com o Get. Então, dá para pegar várias coisas que você quiser. Tem vários. Vários mesmo. Para nós, o que interessa é esse aqui, ó. Get Filters. Esse aqui, ó. Get Filters. O Get Filters, ele pega para mim o que foi digitado aqui, ó. Opa. Estou na tela errada. Aqui, ó. O que foi digitado aqui. Só que, ele pega... Só que tem um probleminha. Ele também usa um mapa. Ah, mas lá no Jasper Soft, a gente também usou um mapa. Perfeito. Então, é só passar o mapa direto? Não. Aí que mora o problema. Por quê? Se você não digitar nada aqui e nem nada aqui, ele não adiciona os filtros do mapa. Ele só vai adicionar os filtros no mapa quando você digitar alguma coisa. Eu vou mostrar isso para vocês. Então, vamos vir aqui, então, agora. Eu vou precisar criar um mapa. M maiúsculo, control espaço. Escolhe o map. Vai ser um map de string object. Ou seja, lembrando que o mapa é aquele cara que eu uso onde eu dou um nome e eu pego um valor. Vou chamar ele de filtros. Beleza. Capturei. Vamos fazer um teste agora, só para vocês verem. Eu vou mandar imprimir o que está dentro dele. Imprimir. Vou mostrar no debug. Eu vou comentar essa parte aqui só para ele não ficar imprimindo o relatório. Só para vocês entenderem o que vai acontecer. Ah, vou deixar, então, porque senão vai ficar dando um erro aqui. Vamos rodar aqui só para vocês entenderem como que funciona o filtro do Prime Faces para vocês verem o que ocorre quando eu não digito nada e quando eu digito. Vamos pegar ele e carregar aqui. e vamos ver aqui. Vamos entender como que o filtro dele trabalha. Primeiramente, eu vou deixar os dois em branco. Vou clicar aqui na impressora. Beleza. Vamos ver sim aqui. Então, ele pegou o Data Table pegou o filtro. Vamos clicar nos filtros aqui. Olha, não tem nada aqui dentro. Não tem nada. Por quê? Porque eu não digitei nada em nenhum dos dois. Beleza. Vou dar play para ele continuar. Vou até cancelar a impressão aqui. Não quero que imprima. Agora, aqui na descrição do produto eu vou digitar o seguinte. C, A Digitei. Vou digitar só C. C, C. Beleza. Vou apertar a impressora. Perceba que a descrição do produto tem alguma coisa. A descrição do fabricante tem nada. Vou apertar a impressora. Vamos voltar lá no debug. Pegou o Data Table. Pegou os filtros. Olha, descrição igual a C. Ué, porque cadê o filtro do fabricante? Eu não digitei nada. Agora, eu vou digitar no outro para vocês verem. Vou dar cancelar aqui. Agora, eu vou apagar aqui. E vou digitar, por exemplo, um T aqui. Então, eu percebo que o produto não tem nada. O fabricante tem. Vou clicar na impressora. Então, eu vou vir aqui. Peguei o filtro. Ó, fabricante.descrição. Igual a T. Mas cadê o produto? Porque você não digitou nada. Ou seja, como que é a regra do jogo dele? Quando não tem nada, ele não é adicionado no mapa. É assim que funciona. Ah, então para aparecer os dois, eu tenho que digitar os dois? Sim. Então, para você aparecer os dois, eu tenho que vir aqui, por exemplo, e digitar um C aqui. Perceba que os dois agora têm alguma coisa digitada. Aí, eu venho aqui e clico na impressora. Aí, vamos ver. Pegou o DataTable, pegou o filtro. E agora, ele apareceu os dois. Beleza. Mas de onde ele está inventando esse nome aqui? Descrição e fabricante.descrição. Ué, é o nome que você está usando aqui. Vamos voltar aqui. Cadê a descrição do produto? A descrição do produto, como é o próprio produto que eu estou listando, ele, na verdade, vem daqui. Produto. E vem do fabricante. Então, quando eu digito alguma coisa na descrição do produto, ele só pega a descrição. E a descrição do fabricante? Como que ele está inventando esse nome? Fabricante.descrição. Ou seja, ele está navegando na composição. Uma outra forma fácil de você olhar, é só você olhar o nome que ele põe aqui, tirando o cursor. Então, o cursor é produto. Então, aqui é produto.descrição. Você tira o cursor, só fica descrição. Aqui é produto.fabricante.descrição. Ou seja, você tira o cursor, fica o quê? Fica fabricante.descrição. Então, é daí que ele está inventando os nomes. Beleza. Agora, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que achar um jeito de pegar o que está aqui e jogar para cá. Então, eu vou ter que adicionar o que está nesses filtros para cá. Só que eu tenho que me preocupar com os casos que são nulos. Ou seja, que não foi digitado nada. Beleza. Vamos fazer isso, então, agora. Para fazer isso, então, o que eu vou ter que fazer? Você vai ter que usar alguns ifs para fazer alguns ajustes. Beleza. O que eu vou ter que fazer, então? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou capturar esses filtros. Então, como que eu capturo esses filtros? Se você der aqui, ó, filtros.get e passar o nome aqui do filtro, ele captura o filtro para você. Então, nós vimos que os nossos filtros, eles chamam-se descrição e tem hora que os nossos filtros, eles chamam-se eles chamam-se fabricante.descrição. Beleza? Porque ele tira o nome do cursor. Nesse caso, os dois filtros são string. Como os dois filtros são string, eu posso atribuir os dois para uma string. Então, eu posso vir aqui e colocar string, vou chamar de, sei lá, p.descrição, só para dizer que é a descrição do produto, e string f.descrição, seguir a orientação objeto, né? Vou chamar de pro.descrição e fab.descrição. Ele vai ser, então, aqui o que ele está pegando? Ele está pegando a descrição do produto e aqui a descrição do fabricante. Como os dois são object, eu sou obrigado a fazer casting. Sou obrigado a fazer casting. Beleza? Então, fiz o casting aqui. Tá, vamos debugar só para ver o que vai acontecer. Só para a gente entender como é uma parte chata. Eu gosto de explicar bem passo a passo para ficar bem claro. Então, aqui, o que pode vir? Pode vir um valor, como pode vir nulo. Entenderam? Qual é o princípio? Então, agora, vamos ver o que vai acontecer. Ah, e se fosse date aqui? Você converteria para date. E se fosse um número? Poderia ser long, short, big decimal, ia depender. Por exemplo, eu vou digitar nada. Clicar na impressora. Yes. Aí, o que acontece? Peguei a descrição, veio nulo. Peguei o fabricante de descrição, veio nulo. Então, eu vou ter que fazer um teste. Eu não posso pegar esse nulo e sair jogando esse nulo aqui dentro. Por quê? Porque se eu pegar esse nulo e sair jogando, isso aí pode me trazer alguns probleminhas depois. Então, o que eu vou fazer? Detalhe, pessoal. Espaço vazio e nulo são coisas diferentes. Então, por isso que eu não posso jogar o nulo direto. Eu vou precisar fazer um ajuste. Agora, eu vou precisar pegar essas duas variáveis aqui e vou ter que jogar elas... Opa! Jogar elas... Cadê o relatório? Jogar elas aqui, ó. Eu vou jogar elas através de um if. Tá, beleza. Vamos fazer isso, então. Então, deixa eu voltar aqui. Vamos fazer isso, então, no produto bin. Deixa eu parar. Então, o que eu vou fazer? Peguei os dois filtros, né? Peguei o filtro descrição e o FAB descrição. Agora, eu vou vir aqui no parâmetros, vou colocar parâmetros. Parâmetros.put. No parâmetros.put, eu tenho que colocar aqui na esquerda o nome do parâmetro, aqui na direita, o valor. Ou seja, se eu pegar o parâmetro, vamos pegar o nome dele aqui, um chama-se produto underline descrição, o outro chama-se fabricante underline descrição. Então, vamos vir aqui e colocar, então, produto underline descrição. Vou copiar direto esse aqui, ó. Vou colocar ele aqui, aqui. Então, esse aqui é o filtro do Prime. Estou passando o filtro do Prime aqui, para que ele seja passado para o filtro do relatório. Beleza? Agora, parâmetros.put, fabricante, underline, descrição. E aqui, vou chamar até de... Vou colocar FAB descrição. Beleza? Vamos rodar só para ver o que acontece. Beleza? Só para vocês verem. Vamos rodar. Nem precisa ser tanto debug. Vamos só rodar aqui. Vamos rodar. Eu vou salvar ele aqui, né, nos meus documentos, que eu estou salvando ele. Só para a gente ver o que vai acontecer. Então, primeiro problema, se os dois fossem vazios, tinha que trazer tudo. Lembra que era assim que funcionava? Vamos clicar aqui, ó. Cliquei. Aí ele trouxe. Vamos salvar em PDF. Ok. Vamos chamar ele de produtos. Lembra? Eu vou sobrepor aqui. Sim. Vamos abrir ele aqui. Deixa eu fechar esse outro aqui. Vamos sobrepor aqui. Aí. Trouxe tudo. Beleza. Trouxe tudo para mim. Vamos agora passar como se fosse um filtro, né? Passar como se fosse um filtro. Beleza, então. Agora, o que eu vou fazer aqui? Vamos digitar alguma coisa, então. Então, aqui. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar aqui. Aqui. Vamos digitar um filtro. Então, por exemplo, digitar cat. Ou seja, cataflan. Vou clicar na impressora. Vou vir aqui. Vou mandar ele para o IPDF. Ok. Vou chamar ele de produtos. Salvar. Sim. Trouxe tudo de novo. Por que que isso aqui está acontecendo? Isso está acontecendo, na verdade, porque o nosso filtro, ele não está especificadamente funcionando. Ele não está filtrando mesmo. Ele trouxe a mesma coisa. Vou até apagar aqui, só para a gente ter certeza. Vamos agora digitar como se fosse os três. Então, digitar C aqui e um T aqui. Clicar na impressora. Vou escolher para imprimir em PDF. Ok. Vou chamar de produtos mesmo. Vou abrir ele aqui. Trouxe tudo de novo. Ou seja, o nosso filtro está sendo uma furada. Vamos agora acertar isso. Para a gente fazer o nosso filtro funcionar, eu vou ter que fazer alguns ajustes. Então, o primeiro ajuste que eu vou fazer, eu vou fazer um if aqui. Se o pró descrição for igual a nu, o que quer dizer ele ser igual a nu? Igual a nu quer dizer que eu não digitei nada na tela. Então, se ele for igual a nu, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente passar para ele isso aqui. Lembra o que o percentual, percentual faz? Percentual, percentual quer dizer que é tudo, todos os produtos. Se for diferente de nulo, o que eu faço? Eu coloco o percentual, mais o que eu digitei, mais o percentual. A mesma coisa, então eu posso apagar isso aqui agora. A mesma coisa eu vou fazer para o outro parâmetro. Se o fab descrição for igual a nu, o que eu faço? Eu vou passar aqui dentro ele como percentual, percentual. Percentual, percentual. Ou seja, eu quero todos os fabricantes. Se não, aí eu coloco aquele percentual no começo e coloco o percentual no fim. Então, isso significa isso. Vamos testar agora para ver. Vamos até testar debugando para a gente ver o fluxo. RUM S, RUM Server. Vamos testar para ver se vai funcionar. Esperar ele carregar aqui. Então, primeiro eu vou gerar, vou até apagar aqui, apagar esses PDF aqui, só para a gente ter certeza. Aqui a gente está gerando certo. Vamos primeiro não marcar nada. Não marcar nada. Impressora. Beleza. Ele gerou. Vamos mandar imprimir aqui. PDF. OK. Vou chamar ele de produtos 1. É que eu esqueci também de marcar aqui. Eu rodei como server. Deixa eu ver como que eu rodei ele. Eu rodei como debug. Eu rodei não. Acabei rodando errado. Mas beleza. Vamos testar aqui. Produtos 1. Produtos 1 trouxe tudo. Beleza. Vamos agora pesquisar só aqueles caras que tem C no nome. C. C. Reduziu bem. Sumiu 22. Sumiu 33. Então, eu tinha 3 abas. Eu fui para 2. Sumiu. Vamos gerar com esse daqui. Vamos chamar ele de produtos 2. Vamos chamar de produtos 2. Vamos abrir aqui. Produtos 2. Só para a gente ver. Aí, só trouxe quem tem C no nome. Vamos pesquisar agora quem tem como fabricante a letra T. Vamos pegar T A. Opa, T A não tem. Vamos pegar T I. Quem tem T I no nome. Aí, ó. Somente 5. Vou apertar na impressora. Vou mandar imprimir. Ok. Aí, foi aqui, ó. Produtos 3. Vamos testar aqui para a gente ver. Produtos 3. Certinho, ó. Trouxe só os 5. Vamos agora combinar os dois, então. Combinar os dois. Vamos pegar quem tem nome C e letra T. São só 3 produtos. Clicar na impressora. Mandar gerar PDF. Vai ser o produtos 4. Aí, ó. Funcionou certinho agora, ó. Aquilo que eu estou vendo na tela, ó. É aquilo que está sendo apresentado como relatório. Então, lembrando que eu tive que fazer esse ajuste para transformar nulo em percentual, percentual. E quando for diferente de nulo, eu concateno. Lógico, tem outras soluções, outras lógicas que daria para ser feita. Mas, essa aqui é uma bem rapidinha que resolve o problema. Então, pessoal. A aula ficou um pouco longa, porque realmente eu quis explicar o passo a passo, porque eu acho que é legal ver de onde vem as coisas. Agora, a ideia é que vocês apliquem todos esses conceitos nos relatórios de vocês. Com isso, eu parei agora os assuntos referentes a relatórios. E vou pensar agora qual é o próximo que eu vou focar. Não esqueça, então, de curtir e compartilhar o canal. O código vai estar lá no GitHub. A gente se vê na próxima. Abraços. A gente se vê na próxima.